Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno do canal Filme Seriando, sejam muito bem-vindos e lá vamos nós, o ou isso mais amado dos games, preferido até do que o Mario, quem nunca jogou Sonic, The Hedgehog, o Sonic 2, Sonic Knuckles, quem não conhece esse personagem. E aí mais uma vez está nos cinemas, acabou de ganhar uma nova sequência de um filme que fez sucesso, uma boa adaptação dos jogos que eu tenho minhas ressalvas, vou comentar daqui a pouco. Mas e aí, Sonic 2 o filme é mais emocionante? Vai haver um universo do Sonic pela Paramount? O filme é mais divertido? É engraçado? Os personagens são fiéis? Então, tudo isso eu vou contar após a vieta, não sai daí. Sonic 2, o filme, quem dirige é o Jeff Fowler, ele dirigiu o primeiro filme também. Olha, eu sou muito fã dos jogos, eu cresci jogando, eu tenho um carinho enorme pela saga. E onde é justamente o grande acento da Paramount, a adaptação do jogo, dos personagens. Porque quando ele começa a explorar a parte humana, aí sim temos uma queda na qualidade do roteiro. O que eu acho as partes muito chatas e muito deslocadas, do que é interessante mesmo. A gente quer ver o Sonic e os personagens. Porém, o filme tem muitas surpresas interessantes, pega a gente pela nostalgia, muitos easter eggs, o que torna a experiência bem divertida. É um bom entretenimento no final. Na trama, após conseguir se estabelecer em Green Hills e virar uma espécie de super-herói, Sonic agora é desafiado. Quando o robô de Nick sai do seu isolamento e volta para o mundo, acompanhado de Knuckles. Uma possível nova ameaça. Então, cabe ao herói se juntar ao desconhecido Tails, na missão de impedir que o vilão alcance a tal Esmeralda do Caos. Que vai deixá-lo com poderes ilimitados. O mundo corre risco. Bom, primeiro aqui você vai se divertir. Se você gosta do Sonic, aqui tem mais piadas, o personagem está mais solto, não tem tanto tempo aqui com origens e estabelecendo ele, então já funciona por aí. Muitas referências aos jogos, as fases, música, comportamento dos personagens, as bugigangas do vilão. Os efeitos especiais estão muito bons, eu gostei bastante como que aqui melhorou, tanto o Sonic quanto o Knuckles, o Tails. O confronto entre eles é ótimo, a interação também funciona. Todos os elementos dos jogos aqui funcionam. Só que se o roteiro focasse mais no mundo deles, nas aventuras do Sonic impedindo o vilão Robotnik, seria mais interessante. As tribos, as esmeraldas, o próprio vilão em si, eu acho que ficaria perfeitinho e ficaria naquela vibe dos jogos. Só que o roteiro insiste em colocar arcos humanos, o que é muito chato. As piadas são boas, os personagens têm um tempo de tela bem dividido, é estabelecido bem a origem do Knuckles, suas motivações. O ritmo também é muito bom, oferece aquela aventura gostosa de sessão da tarde. Acredito que tanto crianças quanto adultos vão gostar. Eles apresentam algo para um público novo e quem já é fã fica encantado, até emocionado. Aí sim, o problema são os humanos, como já adiantei. Temos cenas longas, chatas, personagens que você não está nem aí, não se importa. Não tem um arco definido ali. Perde-se tempo com bobagens e cenas constrangedoras. A interação de CGI com a parte humana também não funciona. Alguns momentos parecem filmes diferentes, parece uma comédia romântica de um casamento com personagens de videogame. Sei lá, o casamento da minha melhor amiga com o Sonic. Porque assim, é muita bobeira. Eu não sei qual é a ideia do roteirista com aquilo ali. Porque perde-se muito tempo com uma bobagem e eu não entendo por que a personagem teve um momento só para ela ali que destoa completamente do filme. Porque você quer ver o quê? Você quer ver o robô tinique com aqueles robôs gigantes, os drones e o Sonic lutando com ele. A trilha tem um tom aventuresco que funciona muito bem. A montagem que tem alguns problemas. Um personagem que é muito menos veloz que o Sonic chega primeiro que ele num lugar. E a demora também para um se estabelecer de um lugar para o outro. Tem sim uma preparação do universo, do Sonic. Que a gente vê algumas pontas soltas que ficam. A Paramount planeja sim o seu universo compartilhado do personagem. E há momentos que você se diverte. Eu gostei muito de uma cena que eles precisam passar por um desafio. Parece muito uma fase. Principalmente do Sonic 1 e do 2. O Jim Carrey continua muito bem. Ele rouba todas as cenas para si depois do Sonic. Caricato, debochado, as piadas são boas. O que funciona dentro da proposta do filme para mim. Um vilão que só pensa em si e só quer derrotar o Sonic e obter poder. Não precisa aprofundar tanto. Eu não vi no áudio original. Eu vi dublado. Mas queria muito ver como ficou a dublagem do Iris Helba sobre o Knuckles. O James Masden não tem nada de mais aqui. O que ele faria, acho que qualquer ator faria. Eu gostei muito de uma cena dele com o Sonic no lago. Estabelece essa questão de família. Sonic 2 é melhor do que o primeiro filme. Tem personagens muito mais interessantes. Desenvolvidos, consegue estabelecer bem esse possível universo da franquia. É para adulto, criança. As cenas de ação funcionam. O roteiro, na parte humana, é que peca. Eu não gostei. Mesmo problema do primeiro filme. Mas a nostalgia e os easter eggs acabam aquecendo o coração. Tirando o Jim Carrey, os humanos são a pior parte. Os diálogos não são muito bons. Mas há bons momentos de ação, lembrando muito os jogos. E preparando aí para um futuro. Vamos aguardar aí o Sonic 3, então, que já foi confirmado. Comenta aí o que você achou de Sonic 2. Você gostou? Não gostou? E por quê? Qual o seu jogo favorito do personagem? Você gosta mais de quem? Do Knuckles? Do Sonic? Do Tails? Quem você quer ver aqui? Será que o Jim Carrey volta? Está se aposentando. O que você acha? Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sininho para não perder nada. Vou deixar minhas redes sociais bem aqui embaixo. Aproveita e dá uma curtida aí também. Se possível, compartilhe esse vídeo. E é isso. A gente se vê em um próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.